E aí pessoas, tudo em paz? Aqui é o Ivano Lacerda, para quem não me conhece e hoje eu quero fazer uma pergunta para você mais uma daquelas que eu todo dia procuro fazer para que você reflita e se desenvolva e passe para um patamar maior Então a pergunta hoje é Qual é a prioridade da sua vida? Você já pensou nisso? O que é mais importante na sua vida? Alguns dirão que é a família outros dirão que é o amor outros dirão que é o trabalho outros dirão que é uma causa outros dirão que é a saúde Enfim, você consegue identificar as suas prioridades? Se sim, parabéns! Você está no caminho certo a tendência de você ser uma pessoa feliz, equilibrada é imensa Agora, se a sua vida está meio a pumba meu boi deixa a vida me levar você está com um problema Eu estou desenvolvendo um treinamento em breve eu vou divulgar no mercado mas onde a gente consegue fazer um mapeamento das seis áreas principais da sua vida É um hexágono onde você vai ter seis pontos a serem analisados com muito carinho, com muita atenção colocar uma lupa em cada um deles e entender o que de fato é importante na sua vida em todos esses aspectos Um exemplo que eu tive recentemente eu estava fazendo uma compra no mercado comprando legumes minha filha é vegetariana então a gente está aqui legumes em casa não para, está toda hora ali legumes e verduras e uma moça passou assim pelo balcão olhou bonita moça a gente observa, com todo respeito mas chamou a atenção e com o celular no ouvido passando assim pegando os legumes, as batatas olhando ali daqui a pouco ela passou pela frente de novo e quando ela virou eu falei meu Deus do céu infelizmente ela não tinha um dente aqui na frente imagina por mais linda que a mulher seja você ia falar não é possível isso então assim, não estou julgando ela mas o que eu quero dizer com esse exemplo é que qual é a prioridade na vida dessa mulher? a prioridade dela provavelmente é até um celular maravilhoso eu não tenho um celular igual que ela estava mas graças a Deus eu prezo a saúde portanto a minha prioridade na saúde é um índice altíssimo por isso que eu busco me alimentar bem viver bem estar bem e outras situações a prioridade de comprar um celular bom ela está lá no final então às vezes a gente não entende ou não percebe mas a gente toma decisões erradas por prioridades erradas eu não sei se ela usa esse celular para trabalho mas ela talvez tivesse mais oportunidades cuidando dela ainda mais se ela for atender um cliente ou sei lá que situação que ela vai fazer mas mostra claramente que o nível de prioridades dela está errado então assim a gente percebe em várias situações em várias empresas em vários locais claramente ao olhar para a pessoa você fala assim essa pessoa está com as prioridades erradas e aí precisa ajustar precisa de alguma maneira orientar e a melhor forma disso é buscando ajuda é um profissional ao lado falando pondo ela para pensar pondo ela para analisar para se conhecer para se identificar porque às vezes a pessoa nem para para analisar sobre isso ela acha que está tudo bem se para ela está tudo bem ótimo mas lá no fundo eu tenho certeza que ela não está feliz e nós viemos nessa vida para ser feliz então para você faça uma análise pegue uma folha de papel e escreva quais são as suas prioridades na sua vida o que é imprescindível o que você não pode passar sem o que você de fato precisa dar atenção eu tenho certeza que após elencar o que nós chamamos numa sessão que seriam os valores fica muito claro para que rumo que você deve ir o que você deve fazer da sua vida se precisar de ajuda entre em contato que eu posso te ajudar se não continue assistindo os vídeos a cada dia a cada momento eu vou buscar trazer novas informações novas dicas e espero que sirva para você também ok? um grande abraço e nos vemos numa outra oportunidade até mais